Cantora Socorro Moreira CD Perfil de Campeão Está Uma Benção Com 10 canções que vai tocar em você Ninguém vai te parar Você vai alcançar o teu milagre É hoje Que nessa luta Deus vai pôr um fim É hoje Na guerra Deus te lejará por si É hoje Que o teu inimigo vai fugir É hoje É só vitória É só vitória É só vitória É só vitória Deixe Deus agir na tua vida e veja que é É só vitória 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 Chame Deus pra pelejar e sem demora Receba a vitória A vitória está depois da prova Permaneça fiel Permaneça fiel Deus tem um segredo com você Desistir a cobra Porque Deus faz esse amargo vir anel Um novo vencedor Um novo vencedor Um novo campeão Um novo exaltado Dessa multidão É você É você É você Que Deus vai escolher Um novo contemplado Um novo herói Um novo aprovado No meio de nós É você É você É você É você O excorrido pra vencer Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Recebendo É Jesus E já na glória A igreja vai viver só de vitória Para todos, sempre vai reinar nos céus Vai estar com Cristo, Emmanuel Levante a cabeça, chegou sua hora Deus te ajuda, levanta agora Não fique parado Brostrado no chão Você foi marcado pra ser campeão Você tem a chave da bênção na mão Se Deus decretou sua vitória Ninguém toma não Então loupe, cante o hino da conquista agora Porque o Deus é quem garante a sua vitória Se Ele carimbou e voltou e fosse agora Quando eu falo o que acontece Você pode acreditar Faço tudo o que eu quero Basta só eu ordenar E não tem causa perdida Pra tudo tem uma saída Hoje vim te abençoar A vitória é sua É promessa que Deus fez A vitória é sua Chegou a sua vez Não há quem peça Não há quem consiga Não tem como amular Pois quem assinou Foi Jeová Aqui tem mulher que ora Aqui tem mulher de fogo Aqui tem mulher que chora Na prevença do Senhor Quando clama o fogo desce Algo do céu acontece Elas têm muito valor Algo do céu acontece Elas têm muito valor